De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 80 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados por dia no Brasil. Para ajudar a combater os abusos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo lançou uma iniciativa inédita no país, que reúne vários canais de denúncia em uma única plataforma. É o aplicativo Infância Segura. A ideia do aplicativo é apenas condensar todos esses meios de denúncia na palma da mão. Então o aplicativo tenta facilitar, melhorar o acesso da vítima aos órgãos de fiscalização e de controle contra os abusos sexuais. Na maioria dos casos, quem comete o crime é um parente ou amigo da família. Por isso, a ideia é que a criança tenha facilidade para pedir ajuda sozinha. A gente quer que esse aplicativo esteja no celular da criança, porque mais de 67% dos casos de abusos sexuais, de estupros mesmo, ocorridos contra crianças e adolescentes, estão relacionadas ao lar, aos pais, aos avós, aos tios. Então, colocar esse aplicativo na mão do pai ou da mãe, nem sempre pode representar a proteção à criança. Então a ideia é que esse aplicativo chegue mesmo até a criança. Por isso que além do aplicativo, nós também temos um site que indica os canais de denúncia para que esse site e esse aplicativo estejam também à disposição das redes municipais e estadual de ensino para que a criança possa acessar esses canais independentemente da interferência do adulto com que ela mora e que provavelmente é o abusador. Outra vantagem é que no aplicativo estão os telefones de todos os conselheiros tutelares do Espírito Santo. Se você estiver passando por um município e perceber uma criança em situação de risco, você pode abrir o aplicativo e ali vai ter o telefone celular do conselheiro tutelar daquele município que você está passando. Como o conselheiro tutelar está mais próximo do fato, a resposta também de socorro é imediata. Pais e responsáveis devem ficar sempre atentos aos sinais. Crianças que são vítimas de violência, seja ela física, emocional, psicológica, sexual, elas se retraem, elas não participam do grupo e também ela passa a exercer sobre si mesma um processo de culpabilização. Então, em muitos momentos ela acredita que toda essa violência praticada contra ela, ela mesma gerou. A justiça está preparada para esses casos com o depoimento especial de crianças e adolescentes. O principal objetivo do depoimento especial é a proteção da vítima. Então, a lei proíbe todo qualquer tipo de contato físico, auditivo e visual entre a suposta vítima e o suposto abusador. Já sai da audiência com um encaminhamento para um atendimento psicológico, seja no sentido preventivo ou seja no sentido clínico mesmo. Ao menor sinal, denuncie. Obrigado. 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 Obrigado.